Galo, 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 Galo Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo pra Cidade do Galo porque tem notícia importante do Atlético dois jogadores importantíssimos podem estar de saída e Maria Cláudia Bonucci na Cidade do Galo ela já tá apurando tem jogador de saída e pode ser dois já já a gente te conta, não sai daí não porque os mineiros entram em campo nesse fim de semana a gente já falou de Cruzeiro e Bahia, tem Coelho e Atlético Paranaense e tem Galo e Bragantino vambora pra Cidade do Galo? Lá está Maria Cláudia Bonucci com as novidades tem jogador de saída, o mercado tá agitado conta tudo pra gente, Bonucci Pois é né Maurício, olha só o Galo e o Pumas do México chegaram a um acordo pra venda do zagueiro Nathan Silva um negócio que gira em torno de 20 milhões de reais mas ainda não tá sacramentado a tendência é de que tudo seja colocado no papel até amanhã e lá no México o Nathan Silva vai ser comandado sabe por quem? Turco Mohamed com quem ele trabalhou aqui no Galo e o Flamengo pessoal fez uma nova proposta pelo volante Alan, subiu o valor pra 7 milhões e meio de euros quase 40 milhões de reais mais uma bonificação de 1 milhão e meio de euros em caso de conquistas do Alan pelo Clube Carioca o Galo ainda não disse sim há uma divergência em relação à forma de pagamento mas o desejo do Alan é mesmo de ir pro Flamengo enquanto isso o restante do time se prepara aqui na Cidade do Galo pro jogo desse final de semana contra o Bragantino e o Kudê vai ter que fazer muitas mudanças porque 4 jogadores estão suspensos lateral direito Saravia, Osmeias e Orra e Otávio além do Hulk, Maurício é uma perda de tanto o Hulk pra esse fim de semana Bonuti, obrigado pelas informações eu falo que é polêmica porque enquanto o Atlético não resolve essa sua vida como SAF ou não como Libra, Liga, LFF ou qualquer outra coisa que seja o Atlético precisa caminhar aí com as próprias pernas e claro, buscar suas soluções financeiras e entre essas soluções financeiras passa a venda de jogadores nessa janela do meio do ano inegavelmente o Atlético vai vender algum atleta ou alguns atletas e o primeiro na alça de mira aí é o volante Alan pretendido pelo Palmeiras mas que está como a imprensa carioca vem dizendo com um pé no Flamengo por quê? porque já está acertado com o Flamengo ah legal, ele está indo? não, porque o Flamengo ainda não se acertou com o Atlético só esse detalhe e aí a gente vem buscando informações daqui e dali os nossos colegas do GE.com trouxeram hoje pela manhã que o Flamengo aumentou a proposta que havia feito aumentou para 7 milhões e meio de euros no primeiro momento isso dá mais ou menos 39 milhões de reais e seria e também mais um milhão e meio de euros só que por conta de metas atingidas pelo jogador no Flamengo ou seja, caso o Alan seja campeão brasileiro pelo Flamengo ou tetracampeão da Libertadores pelo Flamengo o Atlético receberia um milhão e meio de euros a mais a proposta inicialmente foi recusada pelo Atlético porque o Atlético pede 9 milhões e meio e sendo que desses 9 milhões e meio perdão, 9 milhões e sendo que desses 9 milhões 70% sejam pagos à vista 9 milhões de euros euros e aí o Atlético 47 milhões de reais 47,8 milhões de reais desses 47 milhões de reais que o Atlético quer pelo Alan o Atlético quer 70% desse valor à vista e os 7 milhões e meio oferecidos inicialmente pelo Flamengo seriam parcelados o Atlético não quer esse valor parcelado porque precisa de dinheiro agora e vai liberar o jogador para um rival direto agora na janela o Atlético que se vê aí brigando em duas frentes tanto no Brasileiro quanto na Libertadores que ainda tem chances aí do bicampeonato da Libertadores o Atlético vê que realmente pode barganhar nesse sentido e a gente brincava na redação dizendo o seguinte que ótimo você vende e fica torcendo para ele e o Flamengo se dá bem exatamente porque com o seu jogador você já vai reforçar o rival que é um rival do Atlético direto sim é um rival direto e ainda você fica torcendo para ele ganhar para ele ganhar ser campeão para você embolsar mais estranha para você embolsar mais um milhão e meio essa proposta é SAF? não na verdade assim o Atlético vem discutindo essa questão da venda do Alan tem o Palmeiras não pode ser descartado porque o Palmeiras tinha feito uma carga muito forte no início da temporada oferecendo até mais do que os nove milhões pedidos pelo Atlético a divisão aí o Atlético tem 65% dos direitos econômicos do Alan a outra parte é do empresário e também tem 10% do Liverpool da Inglaterra dele não tem nada ele mesmo não tem nada o Alan o Alan tem junto com o empresário junto com o empresário então o Liverpool tem 10% então o Atlético está aguardando também porque o Palmeiras pode vir a fazer uma oferta melhor então está nesse compasso e a Leila ela tem cash por exemplo você disse que talvez um dos problemas do um problema é a questão do Atlético querer receber o total o Palmeiras tem pelo menos das negociações que a gente acompanha o Palmeiras que nem fez muitas negociações nesse início de temporada é até uma reivindicação do torcedor do Palmeiras a impressão que a gente tem é que eles tem em cash exatamente acabaram de apresentar um avião de 328 milhões de reais avião que chegou hoje inclusive exatamente então o Atlético está aguardando porque quer ouvir também o Palmeiras o Palmeiras sinaliza que pode vir fazer uma oferta melhor do que o Flamengo a imprensa carioca diz que o Flamengo está otimista porque o jogador quer jogar com o Sampaoli voltar a jogar com o Sampaoli inclusive os dois tem trocado telefonemas e tudo mais mas o Atlético está segurando se segurando para não bater o martelo porque espera também mais uma proposta do Palmeiras eu queria saber de vocês já jogando nessa questão se o Atlético está certo em barganhar por mais que ele esteja com o Pires na mão por conta dessa situação gravíssima de dívida de bilionária quero saber a respeito de vocês se a pressão do jogador pode ser fundamental nessa questão do Atlético aceitar ou se o Atlético está certo em bater o pé e falar olha só nessas condições ele sai e pronto acabou e aqui acrescentando um dado que a compra em dois mil e vinte com os oitenta por cento é na casa dos três de euros exatamente isso e eu esperar uma valorização maior respondam aí a pergunta do Fernando é eu acho que o Atlético está mais do que certo em tentar também uma valorização maior e sobre saída contratação Flamengo Palmeiras para mim é absolutamente normal não vejo problema nenhum ele nesse momento nem titular seria provavelmente porque vai ter que voltar de condição vai ter que se recondicionar vai ter que voltar a brigar por posição no time o Cudê normalmente usa um volante só então ele vai usar hoje o Otávio ele vai usar hoje o Batalha ele vai usar um jogador dessa posição que ele tem usado o Alan teria que entrar nessa bagunça aí para brigar pela posição mas está certo o Atlético de bater o pé agora que faz diferença sim quando o jogador fala eu quero ir isso não tem a menor dúvida porque o jogador era um trabalhador e ele também a vontade dele também tem que ser ouvida nesse caso o Di Mário tem um outro ponto nesse aspecto que o Rodrigo Caetano falou com a gente recentemente o Atlético não queria não achava interessante reforçar diretamente um rival reforçar diretamente um Palmeiras ou um Flamengo isso entra nesse aspecto do Alan também com certeza e mais do que isso a gente conversa com muita gente não só o Rodrigo nessa entrevista que ele fez mas com muita gente do Atlético isso é lá do início durante a época da especulação do Palmeiras e o próprio treinador do Atlético não vê com essa facilidade uma saída desses jogadores mas dentro da necessidade o que o Atlético está fazendo é corretíssimo e vamos ser muito sinceros mesmo tendo a vontade do jogador e conversando como a gente conversa com o pessoal do Atlético não vejo o Atlético abrindo mão de só porque ele pediu o Atlético não fez isso com o Natan por exemplo e não faria com ele não adianta ele chegar lá e falar estou felicíssimo eu quero ir trabalhar de novo com o Sampaoli eles vão falar para a pessoa o Abel é fantástico o Abel é uma pessoa ótima educada uma pessoa que tem uma relação eles vão falar o Abel é um grande treinador você também vai aprender muito com ele porque eles não vão fazer isso o Atlético hoje só solta esses jogadores mesmo precisando de dinheiro a gente sabe na verdade o Atlético precisa do dinheiro obviamente mas o Atlético tem recursos de uma coisa que poucas equipes tem que se chama chamegão assinatura presença e poder de assinatura os quatro R's eles tem um poder de assinatura que talvez a gente não tenha outro clube que conte com um poder tão grande como o deles então até agora eles tem feito isso com o Atlético muitos dos empréstimos das vendas das negociações elas só acontecem porque eles assinam né então eu não acredito que o Atlético vá a não ser que o Flamengo mude todo esse contexto pague o que o Atlético tá pedindo em termos reais e tal mas eu não vejo que a própria situação dele ele chegar e falar assim não eu quero o Flamengo a não ser que seja de acordo com o que o Atlético quer não vai não e a gente tem que entender também o contexto negociação desse tipo demora mesmo um clube vai falar te ofereço um parcelado ah não eu quero 60% ah não te ofereço 40% por isso que chama negociação exatamente quanto que é x ah não eu ofereço y não mas então vamos aumentar você perde eu perco também é negociação normal e a gente até entende você abre os companheiros que estão falando que tá tudo certo porque por exemplo vamos lá ele já acertou a parte dele com o Flamengo o Flamengo acertou a parte dele com ele seria um contrato de 5 anos sim só que existe uma outra parte que é fundamental que é o dono dos direitos econômicos dele ele não é dono dos direitos econômicos dele nem dos federativos então o dono disso é o Atlético independentemente dos cortes do picado de como é que ele é os direitos econômicos dele podem até estar divididos mas o federativo é do Atlético então se não houver o ok do Atlético não adianta ele pode chorar as pitangas virar de ponta cabeça que não vai adiantar nada então a gente tá dizendo assim existe possibilidade óbvio que existe mas existe também uma possibilidade que o Palmeiras que ficou tão interessado nele e aí o São Paulo pediu ele ok mas o Abel também deu aval pra ele se não o Palmeiras não teria vindo atrás dele como veio e insistiu e foi aquela coisa toda acho que são duas equipes fortes brigando pelo mesmo jogador e o Atlético pode tirar muita coisa boa dessa situação além desses dois clubes o Atlético também aguarda uma proposta vinda de fora é isso que eu disse com duas negociações abertas com certeza vai ter mais coisa aí exatamente e aí pode inclusive suplantar a proposta a melhor delas do Palmeiras pode suplantar essa proposta quem sabe o Alan tem mercado e ele tem futebol pra jogar no exterior já jogou e tem futebol pra jogar de novo no exterior exatamente agora falando de uma outra negociação essa tá praticamente sacramentada viu Pedro de Nathan Silva alguns torcedores vão vibrar por conta disso outros nem tanto mas Nathan Silva tá a caminho do Pumas do México mesmo e time de Turco Mohamed a negociação sai em torno de 3 milhões de euros pro Atlético por volta aí de 15 milhões o que talvez eu considere jogador de 26 anos um bom valor acho um bom valor porque é um jogador que não goza muito de prestígio da torcida e aí realmente ele tem que matar um leão a cada jogo agora vai ter que matar um Puma a cada jogo nossa desculpa enfim o anúncio da venda do Nathan Silva pro Pumas deve acontecer por volta de 22 de junho é porque a janela do México abre e aí sim vai ser anunciado enquanto isso ele segue jogando aqui talvez aí pode até ser poupado de um jogo ou outro por conta dessa negociação e aí o Lemos quem sabe pode retomar a titularidade até porque ele vai ter que começar a colocar um jogador ali porque ele vai sair outra coisa é um jogador negociado mesmo se tiver tudo certo o anúncio só faltando corre risco de machucar você vai arriscar num campeonato brasileiro tão uma libertadora sei lá onde não vai fazer isso imagino eu fato é então que está a caminho do México Nathan Silva você gostou Pedro você que faz vários jogos conhece bem Nathan Silva você gostou dessa negociação gostei eu acho que só perder um pouco o time eu acho que o Atlético poderia ter tentado negociar antes quando ele estava um pouco mais em alta talvez tivesse um valor de mercado um pouco maior gente jogador jovem pertence ao clube desde cedo cria da base foi emprestado várias vezes voltou pra ser campeão acho que é o momento acho que é o momento dele arriscar pra ele e pro clube que precisa da grana também é um movimento natural eu fico vendo aí Pedro você está até com o notebook tanto no chat quanto no zap críticas críticas pois é tem muita a maioria dos torcedores que está entrando aí falando vai com Deus graças a Deus gente o Nathan foi muito importante pro Atlético ele teve o período dele ele era titular daquele time que foi campeão de tudo está na história está na história do Atlético não tem dúvida agora tudo passa o momento dele no Atlético passou hoje pra mim ele hoje não seria nem titular no time do Atlético a minha zaga hoje seria a Jemerson e lemos que jogou inclusive várias várias partidas foram bem essa zaga foi bem a zaga do Nathan está aí formando hoje com o Jemerson também está invicto inclusive está invicto mas eu concordo que números podem maquiar alguma coisa basta ver que aconteceu no último jogo contra o Aliança o lance de pelada se não fosse o VAR o Atlético teria perdido dois pontos ali num lance completamente bizarro teria também não sei se o Aliança ia converter o pênalti mas enfim é um lance horroroso eu acho que tudo tem momento momento o Nathan no Atlético passou e ele ainda tem muito futebol pela frente pode ser feliz em outro clube concordo é isso é a negociação que o Pedro falou logo depois que o Atlético foi campeão brasileiro foi com o Bolonha o Bolonha chegou firme para levar o Nathan e o Atlético segurou achou pouco e tudo mais era campeão não se tinha uma ideia nem tinha Lemos na história tudo isso agora dois saindo não foi escondido que o Atlético fez isso o Atlético falou o tempo inteiro que precisava vender um jogador pelo menos estão indo dois para tentar se segurar nessa questão financeira agora a gente até conversava sobre o Alan Franco que está terminando o empréstimo dele e aí eu te perguntava vai voltar o Tadjeres que é ele vai pagar quanto que vai ser porque a gente tem que pensar também em quem vai vir porque olha só por mais que as pessoas e que os torcedores critiquem o Nathan Silva você vai ter que repor a sua zaga por mais que as pessoas achem normal e que vai entrar um dinheiro com o Alan você também vai ter que fazer uma reposição ou talvez buscar peças que o CUDE entendam que são mais importantes até porque existe uma uma promessa ao CUDE que foi feita depois daquela confusão lá no vestiário do Mineirão ah tá faltando jeito não sei o que não cumpriram o que prometeram ou seja a promessa é muito antiga de que ele vai ter reforços nessa janela de transferências então assim e o Alan Franco então até voltando a do início a questão da reposição do Nathan não terá porque Igor Rabelo tá voltando é o Igor Rabelo e aí o Atlético já tem um número definido de zagueiros com relação ao Alan com certeza vai ter uma reposição e o Alan Franco bem lembrado por você torcedor já deve ter até esquecido por onde anda Alan Franco tá no Tadieres da Argentina o clube argentino e o Atlético eles vêm conversando o Atlético pediu um valor só que o clube argentino achou um pouco salgado ele quer fazer já falou pro Atlético que quer vai fazer a intenção ali de compra mas que não tá fixado não tá fixado tá fixado eu posso trazer os valores daqui a pouquinho mas tá fixado num valor mas o Tadieres considera um pouco alto as diretores estão conversando mas eu acredito que não vai haver problema que seja parcelado esse valor total ou que o Atlético dê um desconto pro clube argentino que também passa com a situação financeira fácil ele não é titular ele vinha sendo titular ele vinha sendo titular vinha na temporada é um jogador até importante pro Tadieres e até com convocações então o Atlético aí quer ganhar dá pra pedir uma graninha mas assim fato é que as duas as duas diretores vêm conversando e a gente deve ter uma definição até o final desse mês que é o fim do contrato dele de empréstimo caso contrário caso não dê certo ele retorna ao Atlético ou o Atlético encaminhe ele pra outro clube ou seja reintegrado ao elenco aí tem que conversar com o Kudê pra ver o que ele pra não deixar o ouvinte sem a informação 2,4 milhões de dólares o Atlético pediu pra vender o Alan Franco com o Tadieres o Tadieres achou um pouquinho caro e tudo mais vamos ver como é que vai ficar essa história então 2,4 milhões de dólares muito bem tá aí então essa informação o Atlético e o mercado os bastidores no Atlético chamam muito atenção por conta dessa necessidade de reforço que alguns enxergam em outro momento até o técnico Eduardo Kudê Miguel o que mais tem pra gente falar do galo hoje Fernandinho temos duas informações o Atlético concluiu 99% das obras da Arena informação exclusiva nossa que a gente trouxe agora no portal O Tempo amanhã vai sair também no jornal O Tempo uma matéria bem completinha do que falta ainda pequenos ajustes alguns detalhes instalação de um dos telões um telão já foi outro telão ainda vai ser instalado aí guarda corpo no sétimo vão da arquibancada enfim outros detalhezinhos que a gente que a gente traz lá e o Atlético também anunciou a venda parcial de 19 mil ingressos para o jogo contra o Bragantino seis horas da tarde sábado no Mineirão quem quiser comprar ali entrar no site do Galo na Veia preços promocionais então devemos ter aí um bom público mais que seja feriado mas um bom público aí no jogo do Atlético nesse final de semana Pedro valeu 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 Fernando Martins e Miguel Galo Galo Galo